Menina, boa tarde. Eu vou querer um pão com manteiga. Com manteiga, sem manteiga. É muita manteiga, não é um cheirinho de manteiga. Com bastante manteiga. Está a ver? Tu, tu, não é. Já percebeu bastante manteiga, certo? Pão coiro é pão coiro. Lá vai o estrolo. Tens bastante manteiga, certo? Tens bastante manteiga. Tens bastante manteiga. Tens bastante manteiga, não é um cheirinho de manteiga, certo? É um cheirinho de manteiga, não é um cheirinho de manteiga.